Hoje a equipe do programa Comando Geral traz para vocês a triste história de Pudim, o cãozinho que estava abandonado em uma casa no Jardim Panorama. Fomos informados pelos vizinhos de uma residência na Rua das Árvores que um cãozinho estava sozinho em uma casa que atualmente está para ser alugada. Logo na chegada já percebemos uma vasilha com água e a outra que era destinada à comida vazia. Quem ocupava espaço no potinho eram apenas as formigas. Tentamos nos aproximar, mas com medo Pudim se afastava. Muito amoroso, o cãozinho dividia o espaço com uma gatinha de uma das residências vizinhas. Ela era a única companheira de Pudim nestes longos dias. Há algumas semanas a família, que era responsável pelos cuidados do cachorrinho, se mudou da residência. Segundo o relato de alguns vizinhos que não quiseram gravar entrevista, os antigos donos do cachorro até tentaram levá-lo para um novo endereço. Mas ele não se adaptou à vida em um apartamento e voltou para casa. Como não havia ninguém ocupando a residência, Pudim ficou em estado de abandono. Algumas pessoas que ficaram comovidas com a situação do cãozinho levaram alimentos para ele durante estes dias. Mas a vontade de todos é a de que Pudim encontre uma nova casa, na esperança de que seus donos o tratem com muito amor e carinho. Sensibilizados com o estado do animalzinho, nossa equipe de reportagem resolveu intervir. Primeiramente, entramos em contato com o Pet Shop, que prontamente se dispôs a ajudar. Na manhã desta quarta, acompanhamos os funcionários da clínica veterinária Pronto Vete, que pegaram o cachorrinho e levaram para a sede do Pet. Pudim foi colocado em um dos espaços de espera para passar por um tratamento com pedigree. Ele irá tomar um belo banho, vai ganhar uma tosa, um tratamento para pulgas e carrapatos, e ainda, muita água e ração. Agora são exatamente 17 horas e nós estamos chegando aqui no Pet Shop para buscar o nosso querido Pudim. Aposto que você que está em casa está curioso para saber como é que ficou o cachorrinho. Pois bem, nós vamos segurar um pouquinho essa surpresa aí, não vamos estragar a surpresa não. E já já você vai poder ver como é que ele ficou depois dessas 7 horas de tratamento de beleza. Nós estamos aqui na clínica veterinária Pronto Vete, onde a gente veio buscar então o nosso querido Pudim. Eu vou conversar agora com o Alceu, que está aqui ao meu lado, ele que é o proprietário. O Alceu, então conta para nós, o que foi feito com esse nosso amiguinho aí hoje? Bom, é um animal que aparentemente chegou aqui bem abandonado. Os pelos assim, com muito nó, isso significa que é um animal que não recebia banho, não recebia tosa com frequência, que é o que o animal precisa. Tinha uma quantidade muito grande de pulga, carrapato, então foi feita uma tosa, foi feita uma higienização, tiramos todos os carrapatos, pulga, fizemos um vermífico injetável nele. Então é um tratamento que o animal precisa, assim, com frequência, né? Pelo menos uma vez por semana, ou quinzenal, ou no máximo mensal. E é um cachorro que a gente notava que há muito tempo não recebia um bom trato, né? Para as pessoas que estão em casa, então, entenderem um pouquinho mais a respeito deste cuidado, como é que deve ser feito o cuidado com o animal? Ele deve vir para o veterinário, tomar um banho, as pessoas especializadas fazem esse trabalho e é indicado? Sim, é indicado. Um banho, um cachorro de pelo, pelo longo, pelo menos uma vez por semana ou quinzenal. Porque as pessoas, às vezes, fazem o banho em casa e eles não conseguem fazer o banho ideal. Primeiro, não usam, às vezes, o shampoo certo, né? E os nós, os nós do animal não é fácil tirar. Tem as escovas, tem a escovação própria, tem que secar junto, tirando os nós. E o proprietário, às vezes, não consegue tirar esses nós. E o animal também, a gente nota, assim, o animal na residência, ele não colabora igual se estivesse aqui. O fato de ele estar na clínica, num ambiente diferente da residência, ele fica mais quieto, colabora mais, a gente consegue fazer esse manuseio com bem mais tranquilidade. Muito obrigada ao seu, tanto pela sua entrevista, quanto pela sua colaboração, que foi de grande valia para o nosso amiguinho aí, tenho certeza. Língua de fora, água no rabo, levanta a perna e faz xixi. Língua de fora, água no rabo, levanta a perna e faz xixi.